Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre a situação da Binance e do Bitcoin. Vocês sabem, o CZ, que é o CEO da Binance, foi colocado num processo lá, estão proibindo a Binance de fazer negócio nos Estados Unidos, uma complicação só. O que está acontecendo de verdade com isso daí? Qual é o risco que existe nessa história toda? E isso vai prejudicar o Bitcoin? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por tudo dividido por 21 milhões de BTCs. Eu sou o Gordão Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Mas um alerta, eu sou o Gordão Ucrânia. Não é você não, o pessoal que usou o nome Eu Sou o Gordão Ucrânia, não. Eu, Peter, sou o Gordão Ucrânia com muito orgulho. Teria vergonha de ser o covardinho pró-Putin que tem tantos por aí. O indeciso pró-Putin que tem por aí. Isso eu teria vergonha de ser. Gordão Ucrânia? Pô, estamos juntos, sou eu mesmo. E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só qual é o fato aqui do CZ. Isso aqui já tem uns dois dias. O Changpeng Zhao, conhecido como CZ, que é o líder da Binance, ele foi acusado lá nos Estados Unidos de uma série de irregularidades dentro da empresa dele. Principalmente de permitir troca de valores com o Irã, com Cuba, com Venezuela, com Rússia, países que os Estados Unidos consideram em sanção. Ou seja, ele não poderia fazer negócio com esses países, não poderia ter bitcoins gerados por lá. E o grande problema dessa história toda, como eu digo para você, é que no final das contas, meu amigo, o bitcoin é o bitcoin. Para para pensar. Se alguém vai nos Estados Unidos e compra dólar com bitcoin, e esse bitcoin, na verdade, foi gerado num link lá no minerador lá no Irã, como é que você vai saber? É tudo dentro do bitcoin, não tem muito como fugir disso daí. A ideia do bitcoin é justamente ser algo que vai além de fronteiras de países. Eu concordo que é um absurdo você contornar sanções a esses países, porque são países que são agressores, países que são ditaduras que oprimem o próprio povo, mas o fato é que, na visão do próprio bitcoin, é impossível fazer esse tipo de coisa, né? Ele está dizendo que a Binance ativamente ofereceu ou trouxe usuários americanos com programas de compliance inefetivos, ou seja, que permitem que russos e outras empresas usem isso daí, né? Então, é aquele negócio. Eles estão punindo a Binance, punindo o CZ, por um problema que, na verdade, é do bitcoin, ou das criptomoedas de forma geral. Isso daqui, em última análise, não deixa de ser um ataque às criptomoedas, muito mais do que o próprio CZ. É lógico, a Binance fica numa situação delicada. Neste momento, você não consegue fazer transações em dólares com a Binance, está tudo parado lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em tese, não tem problema, mas a gente já viu esse problema aqui no Brasil também. Aliás, foi justamente quando a Binance resolveu vir aqui para o Brasil que eu imediatamente parei de usar a Binance. Eu não uso corretora que tem aqui no Brasil. Então, nesse momento, ele começou a ter problema aqui no Brasil justamente por quê? Porque os reguladores começam a botar requisito, a dizer, não, mas tem que ter isso daqui, tem que ter aquilo ali, KYC e não sei o que lá, não sei mais o quê. E no final das contas, acabam desvirtuando toda a ideia da criptomoeda, toda a ideia do Bitcoin, que é justamente ser uma moeda independente de governo, que o governo não tem que saber de nada mesmo, não. Enfim, e mais do que isso, essa coisa toda parece que está realmente focando para o governo tentar estrangular as criptomoedas. Por exemplo, o caso do Signature Bank. Lembra? Esse foi um banco que quebrou no domingo, um banco de Nova York, que quebrou logo depois do Silicon Valley Bank. Foram três bancos em seguida. Primeiro o Silvergate, o Silicon Valley Bank e depois o Signature Bank. E aí muita gente ficou curiosa por quê? Porque ao contrário do Silicon Valley Bank e do Silvergate Bank, o Signature, ele estava bem, ele não tinha nenhuma corrida ao Signature. E no entanto, a comissão lá, o Banco Central Americano, decidiu fechar o Signature e encerrar o banco. E depois, segue a história que o que eles estão dizendo é que o fechamento desse banco era justamente porque ele estava lidando com criptomoedas. Ou seja, tal como existe aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também existem bancos que não se importam se você comprar e vender criptomoedas, mas tem outros bancos que se importam. Tem bancos que não gostam de pessoas que ficam lidando com criptomoedas e preferem não fechar, encerrar as contas dessas pessoas. E lá nos Estados Unidos, justamente os três grandes bancos que davam suporte para a maior parte dessas iniciativas de criptomoedas eram, adivinha, Silvergate, Silicon Valley e Signature Bank. Na verdade, o Silicon Valley nem era tanto. O Silicon Valley era mais de startup, coisa e tal, mas ele também era um banco mais pra frente, coisa e tal, então também permitia esse tipo de coisa. E talvez a tentativa de colocar o Signature Bank nesse conjunto, sem precisar, o banco não estava sobre ataque, tenha sido talvez justamente para o governo poder dizer que o problema eram as criptomoedas, né? Ao invés de o problema óbvio que a gente sabe que é, que são a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Na verdade, o problema foi a taxa de juros baixa que você teve em determinado momento, que acabou asfixiando os bancos no longo prazo, né? Enfim, isso é um problema, tá? Se você usa a Binance, tome cuidado. Eu sempre falo, nunca deixe recurso em corretora. Corretora, você quer comprar alguma coisa na Binance, deposita o real lá, troca em Bitcoin, tira o Bitcoin de lá, não deixa nada lá, não. Ou quer vender o Bitcoin? Você bota o Bitcoin, transforma em real e saca o real imediatamente. Não deixa nada lá, de qualquer forma. Sempre é arriscado esse tipo de coisa. Nesse momento, eu considero mais arriscado ainda, né? Mas, enfim, eu há muito tempo que não uso essas corretoras que tem aqui no Brasil. Um dos motivos é esse daqui, olha só, a justiça brasileira confirmou que a Binance foi invadida por um hacker e roubou o dinheiro do cliente, né? Segundo as provas, a conta da pessoa foi acessada a partir de um IP de Amsterdã, então, portanto, foi invasão. Eu não sei, eu não tenho todas as evidências desse processo, não. Mas me parece isso daqui um caso clássico de defesa do consumidor, de caso que não tem fundamento nenhum, mas como o Código de Defesa do Consumidor é absurdamente pró-consumidor, é o que eu falo, esse negócio de dizer que, ah, não, justiça tem que tender para um lado. Meu amigo, no momento que tende para um lado, não é justiça mais, né? Enfim, aí no caso, acho que aparentemente a única prova que tende, que foi um hacking, que não foi a própria pessoa que sacou o dinheiro, é porque era um IP de Amsterdã. Agora, esse pessoal não sabe como é que funciona a VPN, não, porque, né, VPN é muito fácil de você fazer isso. Enfim, isso daí não interessa, né? Mas o problema é a Binance chegou no Brasil e já está perdendo dinheiro para a justiça brasileira. O Cezé ainda vai se arrepender de ter vindo para cá. Fiquei chateado com ele. Sempre usei a Binance enquanto ela era fora do Brasil. Tive que mudar para a BISC. Depois a BISC é muito mais cara, muito mais difícil de fazer as coisas, mas eu só faço na BISC. Eu não compro em outro lugar, não. Então, justamente por estar aqui no Brasil. Estando aqui no Brasil não é confiável. Enfim, o processo nos Estados Unidos pode afetar os planos aqui no Brasil também. A própria CVM já começou a implicar com a Binance aqui no Brasil também. Então, se você tem dinheiro na Binance, tira rápido. É o momento que o Estado está tentando estrangular a criptomoeda. E vão tentar estrangular. O primeiro ponto que eles vão tentar estrangular são as exchanges. Eles tentaram fazer a Binance quebrar, tentaram jogar a Binance para tentar quebrar, mas ela parece que está bem sólida. Não teve problema nenhum. Teve um monte de gente sacando dinheiro. Ela não quebrou. Impressionante mesmo. Fiquei surpreso positivamente com a capacidade da Binance de se manter. Mas é aquele negócio. Governo é governo. Quando quer te matar, não vai pensar duas vezes. Vai te matar mesmo que você tenha feito tudo certinho. Esse negócio... Lei funciona desse jeito. Quando o governo, quando o fiscal, quando o cara da prefeitura quer te fuder, ele vai achar alguma coisa na lei que ele vai usar contra você e não interessa que você faz tudo certinho, coisa e tal, ele vai te ferrar do mesmo jeito. Lei só ajuda o governo. Nunca ajuda o cidadão. Nunca ajuda as pessoas. Enfim, isso é um problema, tá? Tá mais do que na cara que isso daí é o governo americano querendo encerrar as criptomoedas. Agora, eu acho sinceramente que isso não vai afetar tanto assim o Bitcoin, não. O pessoal tá chorando aqui, ó. Não, que a liquidez do Bitcoin sumiu. Ninguém tá negociando porque não consegue passar nas exchanges e coisa e tal. E os bancos que negociam criptomoedas não conseguem e coisa e tal. E é neste momento que o pessoal vai perceber essas outras corretoras verdadeiramente peer-to-peer e corretoras informais que você compra e vende Bitcoin de outras pessoas que muito facilmente você faz negócio nessas corretoras e consegue comprar e vender Bitcoin sem nenhum registro, sem nada. Ou melhor, o registro depende da outra pessoa. Se outra pessoa registrar, fica registrado. Mas você não é obrigado a registrar em nada. É impossível você controlar. O Bitcoin foi feito para não ser controlado pelo Estado. E quanto mais o Estado tentar controlar o Bitcoin, tentar matar o Bitcoin, mais o contrário vai acontecer, né? Ontem o pessoal tava aqui. Isso aqui foi ontem, ó. O mercado cai 5% devido à investida do regulador contra a Binance, tá vendo? Estados Unidos tá esmagando a Binance. Então agora o Bitcoin perdeu o valor, né? Isso foi ontem, né? Hoje já subiu tudo de novo. Já subiu os 8% de novo aqui. Já tá num valor... Não sei se tá maior do que ontem. Ele tá um pouquinho maior do que ontem. Ontem tava 28% alguma coisa, hoje tá 28,369. Já recuperou de novo o Bitcoin. O Bitcoin, ele é antifrágil. Quanto mais o Estado bater, quanto mais tentarem acabar com ele, menos vão conseguir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí